Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu A lua vai mostrar que um brilho está no ar Um sonho pra sonhar Um ritmo que vem do coração de quem Tem muito amor pra dar A lua vai mostrar que um brilho está no ar Um sonho pra sonhar Um ritmo que vem do coração de quem Tem muito amor pra dar Música Será que você me quer? Quero acreditar Quero acreditar Eu fico arrepiada só de você me tocar Só de você me tocar Me chama pra dançar Esse som que vai tocar Quero ouvir você falar Ah, 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 ah Pra sonhar O ritmo que vem Do coração de quem Vem muito amor pra dar Muito amor pra dar A lua vai mostrar O brilho está no ar Um sonho pra sonhar O ritmo que vem Do coração de quem Vem muito amor pra dar A lua vai mostrar O brilho está no ar Um sonho pra sonhar O ritmo que vem Do coração de quem Vem muito amor pra dar Muito amor pra dar